Música Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Renato Montanzi Sá, sou professor de processo civil e prática forense, é ministro de aula em cursos preparatórios para concurso, exame de ordem e também em pós-graduações e sou autor de diversas obras jurídicas. Hoje nós estamos na nossa terceira aula do programa, o programa Intervenção de Terceiros e Sujeitos do Processo e a aula que nós vamos enfrentar hoje será a Denunção da LIDE. Disparado, Denunção da LIDE é a modalidade de intervenção de terceiro mais adotada no nosso ordenamento, é a intervenção de terceiros que nós mais aplicamos na prática e evidentemente que é aquela que mais gera controvérsia, até porque a sua grande aplicabilidade, ela reflete imensamente na jurisprudência, porque matérias que você não tem grande incidência prática, evidentemente ela gera pouca discussão, ela tem pouca aplicabilidade e portanto as discussões elas vão se rariando. Não é o caso da denunciação que nós vamos enfrentar uma série de problemas para a sua aplicabilidade e para a sua incidência no ordenamento. Eu quero dizer para vocês que vocês podem formular perguntas para o saberdireito.stf.jus.br e quero apresentar para vocês os alunos Marcos, Camila e Luiz, que vão formular perguntas ao final da aula para poder complementar aquilo que nós estamos estudando, bem como evidentemente trazer informações ou detalhes para que a gente possa tornar mais preciso aquilo que eu estou trabalhando com vocês. Evidentemente que não se propõe essa aula a ser exauriente, são diretrizes importantes, são estudos importantes, mas sempre é bom que se complemente todo estudo com análise jurisprudencial, análise doutrinária, para que se possa vislumbrar melhor e dar corporificação àquilo que nós estamos estudando. Eu queria pedir para vocês, ao mandar o e-mail, ao enviar o e-mail aqui para o programa, que você identificasse o tema e o aluno e o professor, evidentemente, para o qual você quer enviar, para facilitar o direcionamento. Nós, no programa passado, falamos sobre nomeação, autoria e oposição. E nós vimos que nomeação, autoria é a correção do polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. E nós trabalhamos, fizemos um começo de aula falando sobre parte e legitimidade e enfrentamos a questão da seguinte ótica. Todo aquele que está dentro do processo é parte e, evidentemente, quem está fora, portanto, é terceiro. Claro que com todas as diretrizes que nós estabelecemos a partir de então. E nós vimos que, na verdade, ser parte legítima é uma coincidência das pessoas que estão no direito material com aquelas que estão no processo. Quando nós falamos de processo e estabelecemos, portanto, essa distinção de legitimidade, há de se entender que nem sempre aquele que é demandado é parte legítima e, sendo ele parte ilegítima, é evidente, é lógico, é intuitivo que o Código de Processo Civil deve criar mecanismos para que essa pessoa possa sair do processo e buscar dele uma providência. A questão é, como é que ele pode buscar essa providência? Em 99% dos casos em que um réu é demandado ilegitimamente, ele pode alegar isso, e apenas a título de sugestão, em preliminar de contestação, artigo 301, inciso 10, sem prejuízo dele poder alegar isso a qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública, conforme artigo 267, parágrafo 3º e 301, parágrafo 4º, todos do CPC. Mas em dois casos no Brasil, você não pode alegar a ilegitimidade de parte. Você deve alegar a ilegitimidade de parte e dizer quem praticou o ato ilícito. Nesses casos, nós estamos falando de nomeação autoria, que para definição dada pelo programa passado, é a correção do polo passivo da demanda em circunstâncias especiais. Todos os casos em que alguém for demandado e não deveria ser preliminar, mas em dois casos, no caso do mero detentor, artigo 62, e mero executor, cumpridor de ordens, artigo 63, você pode nomear a autoria. A nomeação autoria, como nós vimos, ela é formalizada por petição simples, no prazo de defesa, se a nomeação autoria for indeferida, o juiz devolverá o prazo de defesa, a nomeação autoria é obrigatória, conforme artigo 69, e para que a nomeação autoria ocorra no Brasil, é necessária dupla concordância. Tanto o autor como o terceiro devem concordar com a nomeação, e nós vimos a partir daí quais são as consequências da não concordância pelo autor e da não concordância com o terceiro. Nós também conversamos na aula passada sobre oposição. Oposição ocorre quando o terceiro reivindica para si, no todo ou em parte, aquilo que as partes disputam em juízo. E é importante que se entenda que quem disputa um bem em juízo, geralmente é quem pretende ser dono dele. Se duas pessoas estão disputando um bem, e um terceiro entende que este bem, móvel ou imóvel, que está sendo disputado em um dado processo, lhe pertence, ele pode ingressar no processo com oposição para reivindicar para si o que as partes disputam. Vimos que a oposição é uma intervenção ad-excludendo. Por quê? Porque o seu objetivo é excluir as partes, ou como o professor Rodolfo Camargo Mancuso estabelece, uma pretensão bifronte. Eu quero uma procedência para mim e uma improcedência para as partes. A oposição se difere dos embargos de terceiro por aquilo que se persegue, o que se pretende o terceiro é o bem, e o que as partes disputam é o bem. Então existe essa coincidência, daí o porquê nós chamamos de oposição. Se aquilo que se disputa não coincidir com aquilo que o terceiro pretende, aí no caso nós falamos de embargo de terceiro. Recomendo que assistam a aula para que vocês possam verificar melhor essas distinções. Vimos que a oposição tem natureza de ação, eu posso ingressar até a sentença. Os opostos, que são os autores e réus originários, serão citados para se defender no prazo comum de 15 dias, não incide, portanto, o artigo 191. E a oposição, se o opoente ingressar até a audiência, nós estamos falando de uma oposição interventiva, o juiz reúne os feitos para proferir uma única sentença, sempre julgando a sorte do opoente em primeiro lugar. E se o opoente interviar ao processo após a audiência, mas antes da sentença, nós temos uma intervenção autônoma, que alguns autores nem entendem que seja oposição, então não haveria reunião dos feitos. E o juiz teria duas opções, ou ele vai determinar o sobrestamento do feito por até 90 dias, até que a oposição chegue na mesma etapa procedimental, quando então haverá reunião dos feitos, ou então o opoente não reunirá o feito, o juiz não reunirá o feito e julgará a ação principal, independentemente da oposição. Essa, ao meu ver, é uma saída ilógica, mas é a previsão que o sistema estabelece. O tema de hoje, denunciação da LIDE, é um tema que gera as mais fortes divergências no plano das intervenções de terceiro. Ao que tudo indica pelas últimas reformas, me parece que a denunciação da LIDE vai permanecer no Código de Processo Civil e talvez ela tenha uma área maior e vai abarcar também o chamamento ao processo, que é a matéria que nós vamos trabalhar oportunamente na nossa próxima aula. O que vem a ser denunciação da LIDE? Para a gente entender bem denunciação, é importante que a gente faça um rápido comparativo. Denunciação da LIDE, ela pode ser analisada como se fosse uma seguradora. Deixa eu explicar para vocês melhor. Por que nós contratamos um seguro? Por que alguém se dispõe a contratar um seguro? Um seguro é contratado para ressarcir você de um evento futuro incerto. E a seguradora é o único contrato que você torce para não usá-lo e continua pagando. Então, por exemplo, se o Renato tem um plano de saúde, eu torço para que eu nunca precise usar o plano de saúde com quanto eu vá pagar o plano de saúde mês a mês, durante todos os dias da minha vida. da mesma forma que eu vou ter um seguro de carro e eu vou torcer para nunca utilizar o seguro de carro com quanto eu vá pagar esse seguro. Existiria, em abstrato, e eu quero que vocês façam apenas um esforço de abstração aqui, um seguro processual. Ou seja, denunciar a LIDE é trazer alguém ao processo que é garantidor do seu direito para que essa pessoa possa responder regressivamente, para que essa pessoa possa responder secundum eventum lits. Então, percebam que denunciar a LIDE é você trazer ao processo um terceiro garantidor do seu direito. Alguém que estabeleceu com você uma relação de garantia para que essa pessoa possa responder regressivamente e secundum eventum lits, segundo o resultado da causa, segundo o resultado da LIDE. Como funciona isso na prática? Imaginem, por exemplo, que um autor, um réu, por exemplo, um réu qualquer, que ainda não foi demandado, eu vou chamar ele de réu para facilitar, porque se você não está no processo, você ainda não é réu. Mas imagine, por exemplo, que um réu, que ainda não foi demandado, resolve contratar com um terceiro e estabelece com esse terceiro um contrato de garantia. Contrato de garantia no sentido de, se eventualmente esse réu for no futuro demandado, este terceiro tem o dever de ressarcir esse réu, caso ele tenha que pagar. Foi o que aconteceu. Dois, três anos depois, o autor ingressou com uma ação contra o réu, lhe cobrando um valor. O que esse réu fez? O que esse réu fez? Pagou ao autor na demanda 1. Na medida em que o processo terminou com o réu dispendendo dinheiro ao autor, o réu pode, numa futura ação regressiva, cobrar do terceiro todo o valor que ele dispendeu na primeira demanda. A pergunta que se faz é a seguinte, para que eu vou esperar o réu pagar ao autor na primeira demanda, para depois ele cobrar do terceiro, se eu já posso, por economia processual, e sempre a economia processual é o fato gerador das intervenções, denunciar a Lídio terceiro, para que ele ingresse no processo e o juiz, em simultâneos processos, no mesmo processo e na mesma sentença, decida a relação de ambos. Um exemplo vai ser bem-vindo, eu, Renato, tenho uma seguradora de carro, pago o seguro de carro há 15 anos, e pago esse seguro de carro e digo, olha, eu vou lhe pagar um prêmio por mês, ou um prêmio por ano, isso não é filantropia, caso aconteça algum roubo, furto, avaria, danificação no meu veículo, eu tenho o direito de ser ressarcido. Foi o que aconteceu, um belo dia eu bati no carro de alguém, por imprudência, negligência, sem peris, e esse alguém ingressa com uma ação contra mim, uma ação de acidente de veículo terrestre, artigo 275, inciso 2, a linha D do CPC. No que essa pessoa ingressa com a ação contra mim, eu, Renato, teria duas opções, ou eu poderia me defender e, ao terminar o processo, cobrar futuramente a seguradora numa segunda demanda, ou eu posso, por economia processual, fazer o quê? Eu posso já denunciar a lei de a seguradora, deixar a seguradora, vamos dizer assim, stand by, e fazer o seguinte, seguradora, estou te denunciando a lei, mas eu vou fazer o possível para me defender do autor e quebrar o nexo causal. Eu quero provar para o judiciário que o autor não é detentor desse direito que ele postula, eu acho que eu não sou culpado, mas se eu, réu, for culpado e condenado, você regressivamente já me paga nesse mesmo processo. Então, nesses casos, o juiz vai preferir uma sentença com dois dispositivos, ele vai condenar o réu a pagar o autor e vai condenar a seguradora a pagar ao réu nesse caso. Então, a denunciação da LIDE, ela embute na ação originária a futura ação regressiva que você ia demandar por economia processual. Então, nós vamos conseguir enxergar, numa visão macroscópica, que dentro da relação processual, nós vamos ter dois processos. Nós vamos ter o processo do autor contra o réu e do réu contra o terceiro. Claro, partindo da premissa que o réu tenha denunciado a LIDE, que nós vamos estudar ainda hoje, que o autor é possível, ao autor é possível denunciar a LIDE. Primeiro ponto importante. No Brasil, existem três modalidades de intervenção de terceiro. O artigo 70 do Código de Processo Civil enumera três modalidades de intervenção de terceiro. Nós temos a hipótese de evicção, a hipótese da seguradora ou da posse indireta, desculpem, seguradora não, da posse indireta, que alguns autores entendem que é uma evicção de maneira diversa e as outras hipóteses por lei ou contrato. Então, nós temos três hipóteses. A hipótese de evicção do inciso 1, e recomendo que vocês estudem pela aula, porque o Código de Processo Civil, ao menos no inciso 1, ele comete equívocos quanto à legitimidade. Ele confunde terceiro com adquirente, com autor. Então, evicção, posse indireta, leia o contrato. Primeira hipótese que nós temos que trabalhar, vamos falar um pouquinho de evicção. Evicção é a perda da coisa por decisão judicial. Evicção é a perda da coisa por decisão judicial. E o artigo 450 do Código Civil autoriza que todo aquele que perca seu imóvel por força da evicção tenha direito a receber não só o valor, como perdas e danos e todos os gastos daí decorrentes. Deixa eu explicar para vocês de uma maneira mais simples. Imaginem, por exemplo, que A vende a B um imóvel. A vendeu a B um imóvel. Só que o imóvel que o A vendeu para B, verdade dos fatos, não era de A. A conseguiu uma matrícula fajuta e conseguiu passar esse imóvel para B. Verdade dos fatos. O imóvel que B adquiriu hoje pertence a C. C é o verdadeiro dono. Verificando C que o imóvel não está em seus domínios, ele resolve ingressar com uma ação. E ele vai ingressar com uma ação contra quem? Contra B. Para quê? Para discutir o imóvel. O B descobre que, na verdade, naquele caso, existe uma potencialidade de ele perder o bem. Por quê? Porque o C chegou com a matrícula do imóvel, chegou muito bem documentado, demonstrando efetivamente que ele é o proprietário daquele bem. Ele sabe que evicção é a perda da coisa por decisão judicial. Então, o que ele faz? No ato em que ele é citado, ele denuncia a LIDE, aquele que lhe vendeu, e diz o seguinte, você entrará no processo, formarei agora com você uma relação jurídica acessória e você vai responder a mim caso eu tenha que entregar o imóvel. Vou me defender, vou tentar provar no judiciário que o bem é meu, mas se eu for condenado a entregar o imóvel a este sujeito chamado C, você A vai me pagar o valor que efetivamente eu dispendi, porque você responde pelos riscos de evicção. Então, percebam que, nesse caso, nós teríamos uma sentença com duas situações. A primeira, a entrega do bem do réu para o autor, e a segunda, o despende do dinheiro que ele despendeu, do terceiro para o réu. Alguém vai me perguntar, Renato, onde está a relação de garantia nesse caso? Foi um contrato de compra e venda, como é que a gente pode estabelecer a relação de garantia? E aí vem o ponto importante, toda, toda, todo contrato de compra e venda tem uma cláusula resolutória tácita. Todo contrato de compra e venda tem uma cláusula, não precisa estar escrita. É como se dissesse algo assim, estou te vendendo algo, se isso não for meu, me procure. E vou explicar para vocês o porquê. Porque quando você aliena um bem para alguém, você se torna automaticamente o garantidor do direito dessa pessoa. Se eu te vendo um carro, se eu te vendo uma casa, se eu te vendo uma gleba de terra, eu sou automaticamente garantidor do seu direito. Se ninguém admoestar você na sua posse ou propriedade, vamos viver dessa forma para sempre, teoria da aparência. A partir do momento em que alguém ingressa com uma ação contra você, pleiteando este bem jurídico, você pode me denunciar a LID para que eu te responda regressivamente e segundo um evento, um LIDs. Ou seja, eu terceiro só vou responder a você caso você perca o imóvel. Então entendam que toda alienação, e vocês que já fizeram alguma compra e venda, saibam disso. Vocês são garantidores de alguém em algum momento. O artigo, tem um artigo do Código Civil, que ao meu ver ele é folclórico, que é o artigo 448. Porque ele diz que você pode excluir a evicção, você pode diminuir o reforço da evicção. E na verdade esse artigo, na prática, ele é risível. Porque acho que ninguém compraria um imóvel com uma cláusula assim. Se esse imóvel não for meu, vírgula, o problema é seu. Dificilmente eu ia imaginar uma situação em que você abre mão, caso a não ser que você esteja agindo em colunio. Mas fora isso, o artigo 448, ao meu ver, ele tem uma baixa incidência prática no ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, esta hipótese de evicção é importante que se entenda que ela independe de culpa. Ou seja, não adianta discutir que você é de boa fé ou de má fé, porque a evicção é objetiva. Se alguém adquirir um imóvel, você vai perder o imóvel, caso a pessoa que demande contra você seja de fato a dona. O que você pode conseguir, à luz do artigo 450 do Código Civil, é reaver o preço pago, bem como as indenizações daí decorrentes. Então a primeira hipótese de evicção é muito importante. Nós vamos voltar a falar sobre ela quando nós falarmos do procedimento da evicção. A segunda modalidade de denunção da lide que nós temos no ordenamento é a posse indireta. E eu particularmente vejo com bons olhos a doutrina que diz que o inciso 2 nada mais é do que uma modalidade da evicção, que a evicção não atende somente à propriedade, mas ela atende também à posse. Explicando melhor para vocês, eu vou pegar o mesmo exemplo, a mesma configuração gráfica do exemplo para facilitar nossos estudos. Imaginem, por exemplo, que A aluga um imóvel para B. A obrigação de A é deixar o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e coisas. A obrigação de B é pagar o aluguel na data prazada. Repetindo, a obrigação de A é deixar o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e coisas pelo período contratual locatício. Ocorre que A alugou para B um imóvel que não lhe pertence. Este imóvel que A alugou para B na verdade é de C. Alguém vai me falar, não há problema nenhum, Montans, porque nesse caso específico é possível a sublocação. Eu não preciso ser dono de um imóvel para poder alugá-lo para alguém. Só que eu aluguei o imóvel para Outrem a revelia de quem efetivamente é dono. Então, quando o A alugou para B, o C, verificando que o imóvel não está em seus domínios, ingressou logo uma ação contra B. O que o B vai fazer ao ser citado? Ele está no imóvel, como locatário. Ele vai denunciar ali de quem o alugou, o A. Dizendo o seguinte, olha, eu não estou te cobrando nada, eu vou me defender, você vai ficar aqui, você vai poder se manifestar, mas se eu for condenado a entregar o imóvel ao verdadeiro dono, você vai ter que me pagar uma cláusula penal do contrato de locação, porque você se comprometeu a me deixar no imóvel, livre e desembarassado de pessoas e coisas, pela data aprazada, e você não vai conseguir cumprir isso. Então, é importante que você fique ciente de que você vai ter que me ressarcir esse valor. Percebam que é diferente um pouquinho do inciso 1, porque no inciso 1 eu tenho que restituir todo o valor da aquisição do imóvel. Nesse caso, não. Nesse caso, não houve uma compra e venda. Foi uma questão de posta indireta. Então, nessas situações específicas, e o artigo 564, 564 e o artigo 566 do Código Civil conferem poder ao locatário de poder ficar na coisa pela data aprazada, 564 e 566 do Código Civil, nesses casos específicos, nessas situações específicas, se o locatário, nesse caso, sair do imóvel, ele tem direito a receber uma cláusula penal. E a última hipótese, mais tradicional, mais comum, e que vem gerando algumas controvérsias, especialmente com últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça, e é importante que nós entendamos que são decisões que estão criando um novo paradigma para o nosso ordenamento, diz respeito à questão da seguradora, especificamente por lei e o contrato e o exemplo clássico da seguradora. Então, por exemplo, se eu paro o carro num shopping center e meu carro é furtado, eu vou ingressar com uma ação, obviamente, contra o shopping, porque por culpa em eligendo, por culpa em vigilando, quem deve responder pela obrigação é o shopping center. O shopping center, ao ser citado, ele, evidentemente, vai fazer sua defesa por meio do seu corpo jurídico, mas ele vai denunciar a lídia seguradora pelo qual ele contratou pagando alto preço para que ela possa segurar todo o estacionamento. O grande problema que nós vamos ter aqui, a grande situação que nós vamos ter aqui é a seguinte, e aí vem uma pergunta de suma importância. Imagine que o Renato esteja no shopping center. Imagine, por exemplo, que no shopping center, na discussão com seguranças, depois que meu carro foi furtado, eu vi ali que há uma placa dizendo o seguinte, este estabelecimento é segurado pela companhia tal, pela empresa seguradora tal. Tem até o número da pólice, endereço dela, tudo direitinho, dá para qualificar a petição inicial. A pergunta é, posso cobrar direto da seguradora? É possível eu cobrar, ao invés de cobrar direto do shopping, eu posso cobrar direto da seguradora? Reformulando minha pergunta de uma maneira ainda mais simples, se alguém bate no meu carro e eu sei qual é a seguradora daquele sujeito que bateu no meu carro, e eu sei que ele não tem condições financeiras de pagar, eu posso cobrar direto da seguradora? Há de tomar muito cuidado com essa questão. Numa primeira premissa, é importante que vocês entendam que não é possível. Por quê? Porque evidentemente não há relação jurídica entre a seguradora e a vítima do acidente. Eu falo até um exemplo bem simples em aula, não foi o carro da seguradora que bateu no seu carro. E evidentemente não foi a seguradora que autorizou, por omissão, que ocorresse o furto dentro do estabelecimento, do shopping. Então a questão é, como é que a gente resolve isso na prática? Como é que isso pode ser formalizado na prática? Na prática isso vai ficar um pouco mais difícil, porque hoje, aos poucos, a jurisprudência vem se inquinando para um posicionamento diverso. Tenho minhas dúvidas em relação à correção desse posicionamento, mas é fundamental que vocês entendam o seguinte, hoje nós temos um enunciado editado já há algum tempo, enunciado 82 do Fonage, um enunciado de Campo Grande, que permite que a vítima do acidente possa demandar não só contra o causador do acidente, como também contra a seguradora, seja em lites consórcio, seja só a seguradora, seja só também, isoladamente, aquele que causou. Na verdade, no juizado há uma razão de ser, porque o artigo décimo da Lei nº 9.099 não autoriza as intervenções de terceiro. Então, por conta disso, como não se pode, por exemplo, nesse caso, o causador do acidente denunciar a lide à seguradora para facilitar o cumprimento da obrigação, muitas vezes, quem praticou o ato é insolvente, então, nesses casos, a seguradora se permite. Mas hoje, o STJ, nós tivemos duas decisões recentes autorizando a condenação direta da seguradora em face da vítima. Acredito eu que hoje, em fossa do instrumentalismo, seja uma situação que deva ser uma nova tendência. Se você olhar pragmaticamente para o Código de Processo Civil, não há relação jurídica entre um e outro. Apesar de que o Código de Processo Civil, no artigo 72 a 74, trata denunciante denunciado como se lides consórticos fossem e com todas as regras peculiares a essa questão. Mas, entendo que essas decisões recentes do STJ, autorizando a condenação direta da seguradora em face da vítima, apesar de facilitar o ordenamento jurídico brasileiro para o cumprimento da obrigação, ela vai criar alguns entraves que efetivamente devem ser levados em consideração. Nem sempre o causador do acidente vai querer trazer a seguradora. E não vai trazer a seguradora por vários fatores. O primeiro deles é porque a seguradora pode, por exemplo, se descobrir no curso do processo que eu não tenho direito ao seguro. Imagine que eu não paguei as três últimas mensalidades do seguro. E existe uma cláusula no contrato que três inadimplementos seguidos geram cancelamento imediato da seguradora. ou, por exemplo, eu estava alcoolizado e existe uma cláusula no contrato que se eu estiver embriagado eu não terei direito ao ressarcimento. Ou, por exemplo, quem estava dirigindo o meu carro era outra pessoa. Mas mais importante do que isso, imagine que eu, causador do acidente, raspei o carro da outra pessoa. Essa reforma, essa funilaria do carro não vai gastar mais do que R$ 400, R$ 300. A pólice do seguro do meu carro é de R$ 1.500, por exemplo. Eu não quero usar seguro. Então, eu tenho que ter o direito subjetivo de não querer usar o seguro para não perder o prêmio. Então, é importante que se entenda que, na verdade, criar esse salto entre a vítima do acidente e a seguradora, ela está subtraindo, em princípio, um direito subjetivo daquele que causou o acidente. Então, é fundamental que se entenda, eu entendo, acredito e concordo, que as decisões anteriores do STJ que permitiam a condenação, a execução direta da seguradora, ou seja, seguradora e a causa do acidente estariam na sentença, mas eu posso executar direta a seguradora. Não há problema em relação a isso. Eu acho que só essa questão da relação direta tem minhas dúvidas em relação aos problemas que isso pode causar na prática. Data máxima vênia é uma questão que nós temos que levar em consideração. Tudo bem? Então, esse é o ponto importante. Um outro ponto fundamental que nós temos que enfrentar aqui diz respeito, e talvez seja uma das discussões mais elegantes do processo, e posso dizer para vocês, talvez seja uma das discussões mais ferrenhas, porque a doutrina é literalmente dividida nesse sentido. É possível que o terceiro, o denunciado, aquele que entra no processo, ele pode trazer novos elementos à demanda, ou ele só pode efetivamente discutir aquilo que está sendo disputado. Ou seja, será que o terceiro, ele pode ampliar o objeto litigioso? Ele pode incrementar o objeto litigioso? Ele pode trazer novos elementos para que se possa trazer a discussão além daqueles que o autor e o réu já trouxeram? E antes que alguém pense que essa discussão é meramente acadêmica, isso tem grandes problemáticas na prática. Só a título de exemplo, o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Vamos imaginar uma cena cotidiana. Imagine que um servidor público, no exercício de sua função, colida o carro com um particular. Esse particular vai ingressar com uma ação contra esse servidor público. causa de pedido dessa demanda? Responsabilidade subjetiva. Fulano, por imprudência, negligência ou imperícia, causou o dano no veículo. Evidentemente que o servidor público, nesse momento, vai denunciar a LIDE, a Fazenda, o Estado. Para quê? Para que ele participe do processo. A pergunta é, a relação do Estado para com aquele que causou, para aquele que sofreu o acidente, é uma responsabilidade objetiva. nesse caso, eu estaria fazendo o quê? Se a Fazenda ingressar no processo com novos elementos, quais sejam os elementos da responsabilidade objetiva, eu vou estar ampliando o objeto litigioso. Para aqueles que defendem a teoria restritiva, a teoria clássica, defende-se, nesse caso, que você não pode alegar essa matéria. Para quem defende a teoria ampliativa, a teoria instrumentalista, defende que isso seria possível. E hoje, no Brasil, nós temos duas correntes muito bem divididas. Nós temos uma corrente que defende a teoria restritiva, que entende que você não pode trazer novos elementos. Essa corrente é defendida, dentre outros, pelo professor Vicente Greco Filho, que foi o primeiro autor a se manifestar sobre o assunto, professor Cássio Scarpinella Bueno, e professor Eduardo Alvim. De um outro lado, nós temos a teoria ampliativa, defendida por Arruda Alvim, Barbosa Moreira, Luiz Fux, Atos Gusmão Carneiro, e principalmente, professor Cândido Rangel Dinamarco. Na verdade, a discussão, e são dois amigos, Vicente Greco e Dinamarco sobre o assunto. Dinamarco ficou tão incomodado com a teoria restritiva que ele, no seu livro Intervenção de Terceiros, nas últimas edições, ele criou um capítulo apenas para contestar a teoria restritiva. Aqueles que defendem a teoria restritiva estabelecem dois bons argumentos para dizer que você não pode trazer novos elementos para a causa. O primeiro bom argumento insere-se no seguinte sentido. Se eu trouxer um novo elemento, se eu trouxer uma nova situação, eu vou estar ofendendo a regra do artigo 264, que é a estabilização da instância. Eu estou gerando uma insegurança jurídica. E o segundo argumento, se eu trouxer novos elementos, eu vou ampliar o trabalho do juiz. Coisa que a denunciação justamente quer evitar. O objetivo da denunciação é criar celeridade. Ampliando o objeto litigioso, a denunciação não serviu de nada. Para aqueles que defendem a teoria ampliativa à instrumentalista, se diz o seguinte, no Brasil, não há diferenciação entre garantia própria ou imprópria, como se faz no direito italiano. E, ademais, por que eu não poderia trazer novos elementos, já que o terceiro, como está de fora, ele não é sujeito à preclusão. Preclusão é um fenômeno endoprocessual. O STJ, hoje, ainda, pende para os dois lados. Acredito eu que a teoria restritiva hoje prevaleça um pouco mais sobre a ampliativa, apesar de que eu entendo que a teoria ampliativa deva prevalecer, mas, hoje, o STJ tem boas decisões para os dois lados em relação a essas duas teorias. Permitir-se inserir novos elementos ou não permitir a inserção de novos elementos. Um outro tema importante que diz respeito à denunciação, e talvez seja a maior discussão da denunciação da LIDE, seria sobre a sua obrigatoriedade. Seria a denunciação da LIDE obrigatória? Para a gente entender esse ponto, eu queria fazer algumas considerações com vocês. O artigo 70 do Código de Processo Civil, que é o artigo que inaugura o capítulo da denunciação da LIDE, logo no seu caput está escrito o seguinte, a denunciação da LIDE é obrigatória, dizendo que você deveria denunciar a LIDE e não teria essa faculdade, porque se você não pudesse denunciar, se você não denunciasse a LIDE, você não poderia fazê-la em outra oportunidade. Obrigatoriedade seria no seguinte sentido, se alguém entrar com uma ação contra mim e eu não trouxer a minha seguradora nesse momento, eu não poderia cobrar regressivamente da minha seguradora numa futura ação. Só esse argumento já cairia por terra, porque nós temos um artigo no próprio Código de Processo Civil, artigo 275, inciso 2, a linha E, que autoriza a vítima a cobrar, o causador do acidente, a cobrar da seguradora aquilo que ela causou. Mas hoje, no Brasil, nós temos, entre aspas, três posições em relação à obrigatoriedade. Nós temos, evidentemente, a posição legal, que diz que todas as hipóteses de denunciação são obrigatórias, não precisa fazer grande esforço de hermenêutica, basta você abrir o artigo 70 e você vai verificar que lá existem três incisos e cada um dos incisos, de acordo com o artigo 70, seriam questões obrigatórias. Se eu não denunciei a LIDE na primeira oportunidade que eu falar aos autos por evicção, posta indireta, leio o contrato, eu perderia o direito à denunciação. Nós temos uma segunda corrente no Brasil, que é a corrente esmagadoramente majoritária, corrente essa que com todo o respeito não faço parte, mas é a corrente majoritária e deve ser respeitada para fins práticos, jurídicos, para concursos e qualquer coisa que seja, esta corrente específica diz o seguinte, somente a hipótese de evicção é obrigatória. Por que que a evicção é obrigatória? E na verdade, a razão de ser da evicção ser obrigatória é uma disposição do direito material? Então, o doutrinador estabeleceu uma junção, vasos comunicantes, entre o artigo 70 do CPC com o artigo 456 do Código Civil. Porque o artigo 70 do CPC diz que a denunciação da lide é obrigatória e o inciso 1 diz nos casos de evicção. Então, você vai para o Código Civil procurar evicção. E o 456 diz que o modus operandi da evicção será como determinar as leis do processo. E aí você volta para o Código de Processo Civil e no artigo 70 diz a denunciação da lide é obrigatória. Então, você cai num tautologismo porque o 70 te leva para o 456 que te traz de volta para o 70 que, portanto, determina que seja obrigatória a denunciação. Então, a denunciação é obrigatória no ordenamento brasileiro por disposição do direito material do 456. E o inciso 2 e o 3, Renato? Por que a doutrina não fala que eles são obrigatórios? Porque em nenhum momento o direito material nesses dois casos diz que ela seria obrigatória. Então, como o Código Civil atribui a responsabilidade ao CPC e o CPC, de maneira, ao meu ver, equivocada, determina que todas as intervenções sejam obrigatórias, como a evicção faz esse círculo, nós teríamos que a evicção seja obrigatória. este posicionamento, claro que eu estou dando evidentemente uma posição muito sim, uma explicação muito simplória sobre a fundamentação muito bem exposada pela majoritária doutrina e jurisprudência sobre esse assunto. Mas, com todo respeito, tem um posicionamento, apesar de minoritário, eu sigo outros autores brasileiros, como, por exemplo, o professor Fred Die, no sentido de que a denunciação da LIDE não é obrigatória em nenhuma das hipóteses, nem evicção, nem imposta indireta, nem lei o contrato. E há, pelo menos, dois bons argumentos para que a gente possa estabelecer isso. Primeiro, denunciação da LIDE é exercício do direito de ação. Ninguém pode ser obrigado a exercer um direito de ação. O exercício de direito de ação é uma faculdade, mas não uma obrigatoriedade. Então, nesse caso, como denunciar a LIDE é um exercício de direito de ação, eu não poderia fazer essa obrigatoriedade. Um segundo argumento que deve ser levado em consideração para fins e efeitos dessa corrente que eu estou querendo defender com vocês, diz o seguinte, você é possível, e é perfeitamente possível, que você ingresse com uma ação de evicção no Juizado Especial Cível ou no Rito Sumário. O Juizado Especial Cível, por força do artigo 10º da Lei nº 9.099, e o Rito Sumário, por força do artigo 280, não autoriza a intervenção de terceiro por denunciação da LIDE. Na verdade, o Rito Sumário, no artigo 280, que diz assim, no procedimento sumário não são admissíveis ação declaratória acidental nem intervenção de terceiro salvo, a assistência, recursos de terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro. Na verdade, a denunciação da LIDE que cabe no Rito Sumário é só sobre o inciso 3. Portanto, denunciação por evicção não cabe no Sumário e denunciação por evicção também não cabe no Juizado. Agora, me pergunto, se eu ingressar com uma ação de evicção no Rito Sumário ou no Juizado e a pessoa não puda denunciar a LIDE, como é que se faz? Ou seja, você deve denunciar porque ela é obrigatória, mas você não pode denunciar a LIDE porque o procedimento não te permite. Então, vejam como é que a lei cria, no mínimo, uma situação antagônica. Porque se a denunciação da LIDE for obrigatória e a doutrina e a jurisprudência confirmam isso no plano da evicção, como é que você pode operar isso no campo do Rito Sumário ou do Juizado? No Rito Sumário ainda seria admissível porque o juiz poderia, no caso concreto, ante a impossibilidade, a incompatibilidade procedimental, ele poderia converter o procedimento para ordinário, mas no Juizado não seria possível. Portanto, ao meu ver, a melhor posição sobre a obrigatoriedade da denunciação da LIDE seria o fato de todas as hipóteses de denunciação serem facultativas. Há um outro ponto que eu queria ressaltar com vocês que diz respeito ao que nós chamamos de denunciação da LIDE per salto. O que seria a denunciação da LIDE per salto? Vocês devem saber, existem clássicos exemplos em livros de doutrina sobre essas cadeias de venda de imóvel em que o primeiro cometeu o ato equivocado, e por efeito cascata, todos os outros da cadeia contratual sofreram prejuízo. Imaginem, por exemplo, que A, que não é dono de um imóvel, aliena esse imóvel para B, que aliena para C, que aliena para D, que aliena para E. Ou seja, E é o último da cadeia da compra e venda daquele imóvel. Problema, o imóvel que o A lá atrás vendeu e que no desencadeamento contratual caiu na mão de E, não era de E e nem de A, é de F. F, verificando que o imóvel não está em seus domínios, resolve ingressar com uma ação no judiciário contra E, aquele que está no imóvel. O que acontecia no regime do Código de Processo Civil até o advento do Código Civil de 2002? Nós trabalhávamos no artigo 73 com que se convencionou em denominar em lites denunciação sucessiva. Ou seja, se eu é adquirir um imóvel e logo mais alguém ingressa com uma ação contra mim pleiteando esse imóvel, evidentemente que se corre o risco da evicção. Eu posso vir a perder o imóvel, como nós falamos, evicção é a perda da coisa por decisão judicial. O Código de 73 até 2002 tinha por vigente o entendimento de que o E só poderia denunciar o alienante imediato, qual seja, o D, que por sinal poderia denunciar o C, que por sinal poderia denunciar o B e que denunciaria portanto o A. Então haveriam lites denunciações sucessivas até se descobrir na verdade quem foi a fonte que gerou a venda indevida. O Código Civil de 2002 inovou nesse plano autorizando que hoje se faça uma denunção da LID per salto. O artigo 456 do Código Civil hoje permite que se eu, Renato, o E da cadeia resolver denunciar a LID eu posso denunciar tanto o alienante imediato como qualquer outro da cadeia anterior. Então eu posso de repente extrajudicialmente descobrir por meio do D que ele comprou o imóvel de C comprou o imóvel de B e que no final quem vendeu de má fé foi o A. Então eu posso fazer essa denunciação da LID per salto. Eu não preciso mais denunciar a LID o alienante imediato. Eu posso denunciar qualquer um da cadeia contratual. A pergunta que se faz, a questão prática que muitos de vocês devem estar questionando. Como é que eu posso denunciar a LID alguém que eu não possuo relação jurídica? e aí nós temos pelo menos algumas correntes no Brasil para poder justificar essa manobra que o Código Civil criou, manobra no melhor dos sentidos, manobra no bom sentido para esse tipo de atividade. Alguns autores como por exemplo o professor Nelson Nery entendem que isso se trata de uma subrogação legal, ou seja, o A se subrogaria na vontade de todos os demais e poderia cobrar, desculpem, o E se subrogaria na vontade dos demais e cobraria doar aquilo de direito. Outros autores como o professor Alexandre Freitas Câmara entendem que isso na verdade é uma forma atípica de legitimação extraordinária, ou seja, conferir poder a alguém para demandar sobre um direito que na verdade não lhe pertence, porque a discussão técnica, se você imaginar, é entre A e F. A que vendeu de má fé e o F efetivamente que perdeu o imóvel. Eu particularmente entendo que o caso seja de solidariedade legal. A lei autoriza qualquer um deles a denunciar a lide nesse sistema. Então, o F, o E, na verdade, no caso, aquele que está sendo demandado, pode agir em solidariedade legal e evidentemente buscar o judiciário e podendo fazer uma demanda per salto. Então, esse é o sistema que o ordenamento brasileiro prevê. Muito bem, para encerrar a minha exposição sobre a denunciação da LIDE, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o procedimento da denunciação da LIDE. Evidentemente que há uma série de peculiaridades, a denunciação do artigo 71 até o artigo 76 tem uma série de micro-regras importantes, como, por exemplo, forma de citação em 10 dias, 30 dias, a mesma comarca, comarca distinta, mas as informações mais importantes nucleares, elas estão no ponto da pretensão. Primeiro ponto fundamental, tanto o autor como o réu podem denunciar a LIDE. Se o réu for denunciar a LIDE, ele pode denunciar tanto dentro da contestação, como ele também pode formular uma peça exclusivamente para esse tipo de exercício. Então, hoje, quando se fala em denunção da LIDE, é possível que se denuncie tanto dentro da contestação, como se crie uma peça junto com a contestação para que se possa exercer esse direito. Se há preclusão consumativa ou não, a lei não cria essa exigência. Agora, o autor também pode denunciar a LIDE. E a pergunta que se faz é a seguinte, o autor poderia denunciar a LIDE? Em que maneira o autor pode denunciar a LIDE? Vejam só, um exemplo vai ser bem-vindo para que a gente possa entender. Imaginem, por exemplo, um acidente de carro que tenha ocorrido três horas da manhã num local ermo. Ou seja, os dois participantes do acidente saem do carro entendendo que o culpado é a outra pessoa. E essa discussão que vai noite adentro, eles não chegam a nenhuma conclusão de quem é o culpado. Os dois vão embora se ameaçando com uma certeza. Eu vou demandar contra ele, mas ele também pode demandar contra mim. Tudo é uma questão de saber quem vai demandar antes. Vamos imaginar que eu, Renato, tenha batido no seu carro e vamos imaginar que nós tenhamos saído do local do acidente e reciprocamente nos ameaçando de entrar com a ação um contra o outro. Você foi mais rápido que eu, entrou com uma ação contra mim me cobrando o acidente do carro. Pergunta, nesse caso, eu, Renato, ao ser citado, eu vou me defender. Não só vou me defender, mas eu também tenho o direito de contra-atacar você. O instrumento em princípio cabível seria a reconvenção. Ocorre que acidente de veículo terrestre, artigo 2752, a linha D do CPC e artigo 3º da Lei nº 9.099, seguem ou o rito sumário ou o juizado especial cível, locais onde não há expediente procedimental para o uso da reconvenção. Nesses casos, o réu formularia dentro da contestação um pedido contraposto por se tratar de uma ação de natureza dúplice. Há um ponto importante aqui, irrelevante seja por reconvenção ou dentro da peça contestatória, é irrelevante. O que é relevante nesse caso? Se você ingressar com uma ação contra mim, existe a possibilidade de eu me defender e existe mais, a potencialidade de eu contra-atacar ao seu pedido e é possível que o juiz, convencido de que eu tenha o direito, modifique a decisão ou se modifica a decisão não, entenda que eu tenho a razão nesse caso e você que entrou cobrando pode sair do judiciário pagando. Então, nessa situação específica, nessa circunstância prática, qual é a melhor coisa a ser feita? O que nós podemos trabalhar? Você, ao propor a ação, a de cautela já traz a sua seguradora. Claro que alguém vai chegar e falar, mas o sujeito vai entrar muito derrotado, ele entra cobrando já trazendo a seguradora? Sim, são regras do jogo, regras da eventualidade. Caso o réu se defenda e consiga neutralizar minha pretensão e caso ele formule um contra-ataque e o juiz entenda que esse contra-ataque é revestido de juridicidade e, portanto, ele dê razão, evidentemente que eu, já, na posição agora passiva, tenho a seguradora para me resguardar. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou agora às perguntas. Queria falar um pouquinho, então, Luiz. Eu fiquei com dúvida em relação quando o autor denuncia a LID, qual que seria a posição dele no processo? Tá. Muito boa a pergunta. A questão que nós temos que entender é o seguinte, eu falei para vocês no começo da explicação de hoje que o réu quando se defende, o réu quando denuncia a LID, apesar de eu não concordar muito com a configuração gráfica que o CPC estabelece, lá se diz que vai se formar um lites consórcio entre denunciante e denunciado. Quando o autor denuncia a LID, vai se formar também um lites consórcio, um lites consórcio ulterior, nesse caso específico, aqui não há sombra de dúvidas, mas é um lites consórcio subsidiário, é um lites consórcio nos moldes e por aplicação análoga ao artigo 289 do CPC que fala de pedido principal e subsidiário. O Brasil ainda está se acostumando com o lites consórcio eventual ou lites consórcio subsidiário. É um caso muito comum, por exemplo, esse da denunciação da LID, os casos de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, se a empresa age com fraude, se a empresa pratica atos de má gestão e confusão de patrimônio entre a pessoa jurídica e a pessoa física, artigo 50 do Código Civil, é possível que o juiz quebre essa blindagem patrimonial que se faz ao entorno da pessoa jurídica e avance no patrimônio dos sócios. Os sócios ingressarão no processo e responderão como se fosse um lites consórcio ulterior, é algo parecido que se faz, ou seja, a seguradora ingressaria como um lites consórcio subsidiário. Se o autor não tiver patrimônio, não cumprir e tudo mais, ou não conseguir provar o seu êxito na demanda, a seguradora responderia. Está ok? Camila? Qual seria, então, a diferença entre a denunciação à LID e o chamamento ao processo? Muito bem. A denunciação da LID e o chamamento ao processo, elas são intervenções muito parecidas, tanto é que o Código de Processo Civil quer, na medida do possível, fazer com que elas sejam tratadas da mesma maneira. O que muda substancialmente, eu vou falar isso com mais profundidade na nossa próxima aula, o que muda substancialmente a diferença entre denunciar a LID e chamar ao processo é a forma como eles estão dentro do conflito. Enquanto a denunciação da LID eu trago um terceiro que é garantidor do direito, no chamamento ao processo, eu trago alguém para responder solidariamente. então eu falo até que o chamamento ao processo, todos aqueles que vão ser trazidos, eles poderiam potencialmente ser réus. Quando a gente fala em denunciação, aquele terceiro não poderia ser réu, ele é simplesmente um garantidor, seja por lei, seja por contrato, por disposição de evicção ou de posse indireta. Muito bem, falamos hoje sobre denunciação da LID, vimos que denunciação da LID é uma intervenção de garantia, permite que a parte traga ao processo, terceiro, para responder regressivamente e segundo, um evento um litis. Vimos que a denunciação da LID se aplica em três hipóteses específicas, evicção, posse indireta, lei ou contrato. Vimos também que a denunciação da LID ela é obrigatória de acordo com a lei, de acordo com a doutrina e com a jurisprudência, somente a hipótese de evicção e há um pequeno segmento doutrinário no Brasil que entende que todas as hipóteses seriam facultativas. Há também se considerar que a denunciação da LID em princípio nós temos duas grandes correntes que se perguntam se é possível inserir novas matérias dentro do processo. Se o terceiro pode ao ingressar na denunciação da LID ampliar o objeto litigioso. Há uma corrente restritiva, a corrente tradicional, a corrente clássica que defende que isso não seria possível. Nós temos uma outra corrente instrumentalista, uma corrente ampliativa que se autoriza a inserção de novos elementos. Hoje, a jurisprudência ainda não tem um norte pré-definido ou já estabelecido sobre qual caminho seguir. falamos também da denunciação da LID de persalto que é a permissibilidade pelo Código Civil no artigo 456 de na cadeia de compra e venda por exemplo você poder denunciar a LID não só o alienante imediato mas todos os outros da cadeia contratual. E vimos por fim que a denunciação da LID pode ser feita tanto pelo réu como pelo autor. Gostaria se vocês tivessem alguma dúvida que enviassem seu e-mail para o saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula e convidar vocês também para assistir aos outros programas da família Saber Direito youtube.com barra saberdireitoresponde youtube.com barra saberdireitodebate convido vocês também para assistir a nossa próxima aula chamamento ao processo e mais sujeitos do processo muito obrigado H Gulundi A A A A A Legenda por Sônia Ruberti